Fala galera, beleza? Quem fala é Smolder, bem-vindo ao meu canal. Estamos de volta, há quanto tempo, hein? Dei uma sumida realmente, precisava desse tempo. Eu estava fora do país, não estava no Brasil. Acabava indo e voltando para o Brasil, passava algum tempo aqui, só que eu não estava psicologicamente pronto para voltar a gravar. Aconteceram algumas coisas na minha vida, no qual eu acabei deixando de gravar e vamos ver se agora eu consigo voltar a gravar. Vou começar devagar, vou começar aos poucos e vou explicar um pouquinho do que aconteceu, do que é morar fora. Nossa, não sei se está muito bem, se o microfone está bom, espero que esteja. Eu gravei um outro vídeo, ficou uma merda, estou gravando isso de novo, aí vou colocar uns trechos de outros vídeos aí, para ver se dá uma melhorada nesse vídeo. E acabei voltando agora para o Brasil, pretendo ficar um bom tempo, mas é isso aí. Quem me acompanha na rede social, no Instagram, é Smolder52, sabe um pouco da minha história, sabe do que aconteceu. Eu acabei separando e decidi sair do país. Estava meio saco cheio aqui do Brasil. Fui ver como que é morar fora, fui conhecer outra cultura e acabei me dando bem lá e acabei ficando por lá. né? Nesse tempo, antes de separar, o Jack morreu, né? Que é o que aparecia nos reviews de capacete. E aí, cara, meu casamento só foi ladeira abaixo e acabei perdendo tesão por gravar, né? Principalmente quando eu ia fazer um review de capacete, porque quando eu abri as imagens, eu cheguei até a gravar o do Suomi, mas quando eu abri as imagens e tinha lá o Jack, porque eu usava algumas imagens que eu já tinha feito, antigas, né? Quando eu mostrava todos os capacetes. E sempre tinha o Jack lá e isso me consumia, eu desabava e... Enfim, até hoje eu posso dizer que eu não superei ainda, né? Porque é um filho, cara. Pra mim era um filho. E até que eu tomei a decisão de separar e, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Acho que se tem um arrependimento na minha vida é de ser casada. E de ter casada, no caso, né? Então, no começo foi uma decisão difícil, mas depois que eu tomei a decisão, no outro dia eu parecia já outra pessoa. Era como se eu nunca tivesse conhecido a pessoa. E isso foi, meu, foi extremamente ótimo pra mim me sentir vivo de novo, né? E... Bom... Pra quem não sabe, ou só o pessoal que me acompanha no Instagram, como eu nunca divulguei minha rede social, to divulgando agora por quê? Porque eu passei por alguns problemas, alguns problemas pessoais, no qual eu acabei postando isso no Instagram, né? Porque muita gente começou a me cobrar vídeo. Mesmo eu não divulgando minha rede social, muita gente me procurava e acabava achando e me seguindo e curte o meu estilo de vida. Eu gosto do que eu vivo, o jeito que eu vivo, as coisas que eu faço, como eu lido com as motos e sobre ferramentas, manutenção e tudo mais. E eu sempre acabava postando isso nos stories, né? E a galera acabava curtindo. Tanto que muita gente também me mandou muitas mensagens falando que eu sempre influenciei eles a comprarem a Lander por causa dos meus vídeos. E isso é muito bacana. E eu não tinha essa dimensão até postar o meu problema, né? Muita gente começou a me cobrar os vídeos. E eu acabei desabafando no Instagram. E isso foi muito positivo pra mim porque eu não esperava receber tantas mensagens de tanta gente e eu realmente dedicando o seu tempo pra me escrever um texto, pra me motivar, enfim. Eu achei animal, surreal. E acabei que estou comentando agora sobre minha rede social. Então quem quiser seguir lá, é Smolder52. E boa, se não quiser seguir, continua aqui no YouTube e tamo aí. Eu acabei comprando uma Africa Twin, né? Lembra que a F800 foi roubada e tal. Aí em 2018 eu acabei comprando uma Africa Twin. E estou curtindo a moto pra caralho. Eu pretendo fazer uns vídeos com ela. Como eu disse, eu estou começando devagar. Vou aos poucos, né? Pra me habituar de novo a gravar, a falar, a postar os vídeos. Mas a intenção não é parar de postar. Talvez eu demore pra postar um pouco mais ou outro entre um intervalo de um vídeo e outro. Mas logo eu engato aí e acabo colocando uma sequência e tentar trazer de novo um bom conteúdo aí pro canal, né? O que é importante do meu canal é falar sobre motos. O meu Instagram também é praticamente voltado sobre motos. Fala um pouco da minha vida pessoal, das minhas viagens. Mas ainda assim é bem voltado pra moto. E mecânica, assim, que eu gosto. Às vezes acabo fazendo uma manutenção. Esses dias eu postei um vídeo, na verdade, trocando a câmera de ar da Lander, né? Que quando eu fui andar com ela, o pneu estava muito murcho. Porque ela estava muito tempo parada. Porque eu estava nos Estados Unidos. E eu acabei dando uma empinada. O pneu acabou girando, porque estava muito murcho. E rasgou o bico da câmera. E aí eu acabei fazendo essa troca. Fiz um vídeo, assim, editado, bem dinâmico, assim, das ferramentas que eu uso. Como eu fiz a troca. E ficou bacana. A galera sempre pergunta. Sempre tá... Sempre tô agora, tô interagindo mais com o pessoal. Por coisas que aconteceram na minha vida. Cara, foi ótimo eu ter separado, porque eu conheci pessoas incríveis. Conheci também quem realmente eram meus amigos de verdade. E... Pô, isso foi ótimo. Tem sempre o lado bom e o lado ruim. Mas eu vejo mais um saldo positivo, né? Porque você acaba selecionando mais as suas amizades. E... Muitas amizades por interesse. Faz parte. Né? A vida é assim. Ela vai te calejando cada vez mais, né? Te moldando conforme o tempo e conforme as pessoas vão lidando com você. E amanhã eu tô viajando pra Salvador, de África Twin. Eu não pretendo fazer vídeo, até então não é... acho que não... Não traria nenhum conteúdo pra... Pro canal que seja interessante a viagem. Mas... Eu vou postar no Instagram. E... Pô... Falando de Estados Unidos, eu tava lá, cheguei faz... Sei lá, acho que uma semana, uma semana e meia. Acho que uma semana, mais ou menos. É... Eu não gosto de... Não gostei de morar fora. Eu gosto do Brasil, cara. Minha terra, minha língua, minha cultura. Tem gente que quer largar tudo aqui pra ir pra lá. Eu não larguei nada aqui. Eu tô com todas as minhas motos, meu carro. Não deixei... Não deixei nada pra trás, vamos dizer assim. Eu apenas pausei. Deixei aqui em stand-by. Porque eu... Eu tinha esse receio, né? E acabei indo pros Estados Unidos. Gostei por um tempo. Mas... Eu não me vejo morando lá. Definitivamente. É apenas... Foi... Acabou... Acabou sendo temporário. E acabou sendo uma grande experiência pra mim. Eu acho que a gente tem que viver novas experiências, né? Igual, por exemplo... Antes eu só gostava de esportiva. E... Não só esportiva, mas mototrail. Mas eu sempre tive uma vontade de ter uma big trail e fazer uma viagem. E acabei fazendo aquela viagem que eu fui pro Shuaia e tudo mais. E... E hoje eu não me vejo sem uma big trail. Porém, eu consigo ficar sem uma big trail. Mas eu não consigo ficar sem uma moto esportiva. Eu posso trocar minha big trail numa esportiva. Eu posso vender meu carro e comprar uma esportiva. Porém, eu não consigo ficar na esportiva. Mas, por exemplo, já a big trail eu não me apego. Se tiver que vender, eu vendo. Se tiver que trocar, eu troco. Já na esportiva, realmente eu me apego. Então... Eu não vejo a hora de comprar uma outra esportiva. É... Devido a pandemia aí, a gente dá uma pausada em muitos planos, né? Muda os planos, enfim... Acaba fazendo outras coisas. Mas é isso aí. Tamo aí de volta. Espero trazer um conteúdo legal aí. Vamos falar de review de capacete. Tenho grandes novidades. Tenho uma novidade sobre uma moto nova que eu não falei praticamente pra ninguém. E... Vamos ver. Vamos ver quando eu decido postar sobre a moto e os reviews de capacete eu pretendo dar continuidade. Mas é isso aí, cara. É bom estar de volta. É bom estar no Brasil. Nossa, como é bom andar de moto. São... Eu andei muito pouco de moto, né? Quando eu cheguei no Brasil em janeiro, eu fui pra Argentina de África Twin e gostei. Poder ir aproximadamente 4 ou 5 mil quilômetros. E... Amanhã eu tô indo pra Salvador. Aí pretendo fazer uma viagem aí de 15 ou 20 dias. Não sei ao certo. Mas quem quiser acompanhar no Instagram, só seguir lá Smulder52. Tô indo no centro. A bateria dela já tá uma bosta. Da África Twin. Muito tempo parada, né? E acabou descarregando. Mesmo eu desligando a bateria, eu tenho um carregador com auxiliar de partida. Porém, eu notei que ela já não está mais segurando carga por 2 dias, né? No dia seguinte até consigo ligar. Mas se eu deixar ela parada mais de um dia, aí ela já não segura a carga. Então tô indo lá aqui no centro comprar uma bateria nova pra ela. E... E amanhã tá viajando aí umas 4, 5 da manhã. Aí eu devo rodar uns 900 quilômetros. Bom, fiz um roteirinho. Galera que quiser acompanhar. Lá na rede social. E assim que eu voltar, eu volto a gravar. Tentar gravar continuamente, né? Ainda tô ajeitando a minha vida aqui no Brasil. Organizando as coisas e tudo mais. Mas... Assim que eu voltar da viagem, eu pretendo gravar mais... Com frequência. Com mais frequência. Bom, é isso aí galera. Eu vou colocar uns trechos. Tem um carinha aí batendo de moto que eu acabei filmando. Tem uns trechos que... Que quando eu cheguei eu gravei, mas o... O áudio ficou tão ruim, cara. Pegou tanto vento. Eu acho que agora eu acertei o microfone. Eu fiz uns testes. Ficou bom. Muito tempo sem gravar, né? Faz parte. E é isso aí. Bom... Segue aí as outras imagens. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Pode se colocar agora,anko tem que criar essa merda né? Não se sabe. Vamos lá, vamos lá. 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 Já nem sei onde tem radar nessa porra, mas... Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.